Música O Atitude BR veio até o Brazilian Retail Week, descobrir quais são as novas oportunidades de negócios no mercado de varejo. Eu estou com o Fábio Matias, que é diretor de software da Bematec, vai contar um pouquinho pra gente sobre a Bematec e como é que está a atuação do mercado de varejo deles. Tudo bom, Fábio? Tudo bem, Thiago. Fábio, me conta um pouquinho da Bematec. A Bematec é uma empresa nacional, ela iniciou numa incubadora há 20 anos, um projeto de uma faculdade, de uma universidade e evoluiu para soluções de varejo no decorrer do início da sua existência. Ela abriu capital em 2006, recebeu aporte de capital estrangeiro e hoje é uma empresa listada em bolsa, mas especializada em varejo. E ela iniciou no pequeno varejo. Então, assim, a grande experiência da Bematec é no pequeno varejo. Ela iniciou com um portfólio de hardware, quer dizer, soluções de automação com impressora fiscal ou impressoras. E evoluiu para outros equipamentos para varejo, como gaveta de dinheiro, monitores, CPUs exclusivas específicas para varejo. E foi na sua evolução de soluções para o varejo, ela entrou em software e serviços também. Então, parte de manutenção, toda a parte de manutenção de equipamentos, pinpads, equipamento de cartão de crédito e software para rodar nos seus equipamentos, hoje fazem parte do composto de solução da Bematec. Agora, a Bematec está no Brasil, está na América Latina e em quais outros países vocês atuam? Hoje a gente tem atuação muito forte nos Estados Unidos, com hardware, Colômbia, Venezuela, Argentina, outros países da América Latina, com um pouco menos expressão comercial, mas iniciando. Brasil muito forte e operação de pesquisa e desenvolvimento e searching em Taiwan e na China. E como é que vocês estão enxergando as oportunidades do mercado de varejo brasileiro, o crescimento desse mercado, como é que está a demanda por serviços, softwares e hardware da Bematec? A demanda é crescente, Tiago. Assim, cada ano a gente vê evolução expressiva do varejo. O Brasil está se profissionalizando, então o varejo está começando a entender que é automação também da produtividade, então isso é bastante interessante. O pequeno varejista hoje enxerga que, tendo uma boa solução de hardware, que dê produtividade, o software vai dar mais produtividade no ponto de venda. E essa é a nossa missão, tornar o varejo mais eficiente. Então a Bematec já pega o varejo quando ele nasce, o pequeno varejista hoje tem soluções de hardware já com software embarcado, soluções baratas, com impressora, hardware, leitor, gaveta de dinheiro. Então ele começa com uma solução mais simples, que a gente chama, que a gente chama que é o FIT, um produto mais simples, não precisa ser um grande computador, é um mini, é um computador pequeno, evoluindo para outras soluções de hardware e software também. Então ele pode, à medida que o varejo vai crescendo, vai aumentando o número de checkouts, ele vai tornando a loja dele maior, ele já tem desde um softwarezinho bem simples para começo, assim como ele tem um ERP para fazer a gestão da loja. Agora uma empresa pequenininha que está começando, qual que é o benefício dela ter essa automação? O que vocês veem, o ganho de produtividade de uma empresa pequena? É controle, ele começa a ter controle, ele começa a se educar a ter controles, a ter informação na mão muito cedo. E outra é a produtividade mesmo no momento da venda, quer dizer, é menos fila, é menos informalidade. Essa informalidade não falo nem tanto do ponto de vista fiscal, que isso deveria ser uma regra, ser formal, mas a formalidade de processos lá dentro da empresa. Então ele já começa desde cedo a ter controle, saber o que entrou, o que saiu, então ele já começa a controlar o estoque, mesmo que seja o dono dentro da loja. Então isso daí é produtividade, é menos tempo de controle, é menos tempo para ele achar problemas de diferença, é menos preocupação com funcionários, quer dizer, ele deixa tudo registrado e esse composto de hardware e software permite com que ele faça isso e dê mais tranquilidade. Pensa mais no negócio dele, né, e menos em ficar fazendo controle manual. Agora, como uma empresa, como a Bematec, qual a experiência que ela adquire no mercado externo e traz para o mercado interno? Bem, uma experiência muito relevante que a gente está trazendo, principalmente dos Estados Unidos, que são esses hardwares exclusivos para varejo. Então, os Estados Unidos hoje já não tem mais um PC montado, um PC comprado em redes de lojas de departamento dentro do varejo. É muito difícil de ver isso na loja. Já tem hardware específico para varejo, com monitor Stutch, e a gente está trazendo essa característica americana para cá também. Quer dizer, o varejo lá, ele estava um passo à frente, um passo à frente do nosso em automação, essa característica a gente está trazendo. Então, a gente tem uma fábrica também nos Estados Unidos trazendo essas inovações para o Brasil. Isso é uma característica importante. Mas essa diferença de timing, o Brasil alcança muito rápido. É isso que eu ia te perguntar. Você acha que falta muito ainda para automatizar o varejo? Quanto tempo é necessário para estar todos os processos automatizados em todas as cadeias? O tempo eu não sei te precisar, Tiago, mas a gente sabe que a demanda está crescendo muito. Então, as redes de franquias hoje estão querendo mais controle das franquias, querem mais produtividade. Eles sabem que padronizando, por exemplo, o software e o hardware que está em uma franquia, eles têm menos gasto de energia tendo que gerenciar uma infinidade de equipamentos diferentes. Se cada franqueado escolher o seu, isso é um exemplo. Então, ele começa a ter padronização. Isso é menos desgaste e mais tempo para o negócio. Então, o varejo está enxergando que se ele tiver algo mais padronizado, sistematizado, ele fica mais tempo para pensar no negócio. Mais tempo para ter melhor lucratividade com aquilo que importa. O sistema e o hardware tem que estar ali à disposição dele. E não pode ser um problema para ele, para ajudar. Legal, Fábio. Muito obrigado. Tenho certeza que essas informações são muito úteis para quem está nos assistindo, para o empresário de pequeno e médio de empresa. Muito obrigado. Eu que agradeço. Obrigado, Thiago.